Nós vamos falar agora ao vivo sobre dois casos de agressões agora a mulheres que ocorreram lá nos interiores aqui de Alagoas. As cidades do interior aqui de Alagoas. Um em Arapiraca e o outro em Teutônio Vilela. Nós vamos agora falar com a Maria Maciel ao vivo nesse exato momento, porque ela vai nos contar detalhes de como aconteceram essas agressões. Em duas cidades, mas a ocorrência, a mesma covardia, né Maria Maciel? Aliás, Maria, antes disso, quero te dar os parabéns, desejar felicidade, muitos anos de vida, que Deus te abençoe hoje e sempre. Que você continue assim, linda, como mulher, como profissional e com esse ser humano lindo e maravilhoso que você é. Parabéns pra você, que Deus te abençoe sempre, viu? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Muito obrigada pelas felicitações. Fico muito feliz mesmo por esse carinho. E é assim, só agradecer, só sou gratidão por mais um ano de vida. E como você falava, realmente chama a atenção essa violência, brutalidade do homem contra a mulher, principalmente vindo do companheiro. Um desses casos aconteceu na zona rural do município de Arapiraca. Uma mulher denunciou à polícia que ela foi espancada, né? Ela apanhou do companheiro com pauladas, socos e chutes. Segundo as informações do terceiro batalhão de polícia, eles receberam a denúncia de uma violência doméstica. E foram até o local onde estavam os dois. Chegando lá, a polícia encontrou a vítima e o companheiro. E também uma faca que teria sido utilizada pelo homem para ameaçar a esposa. A mulher contou aos militares que ela foi agredida e que o companheiro utilizou cabo de vassoura para feri-la e também a agrediu com muitos socos e chutes. Esse homem, ainda de posse de uma faca, ainda ameaçou e intimidou a vítima. Os dois foram conduzidos à central de polícia de Arapiraca e o homem foi autuado e preso em flagrante pela violência contra a mulher. Um caso que revolta mesmo, tamanha a violência. Agora, não se sabe o motivo da briga porque não foi revelado. Então, a gente não sabe nem como começou e o motivo dessa discussão, dessa agressão por parte do companheiro. O outro caso aconteceu no município de Teutônio Vilela. A mulher foi agredida em via pública. E quem conta pra gente essa história é o repórter Alan Garcia. Vamos acompanhar. O caso aconteceu na cidade de Teutônio Vilela. A mulher agredida é jogada no chão. O homem dá chutes, pontapés, muito soco nesta mulher. O que chama a atenção é que existem pessoas passando e não fazem nada para impedir essa agressão. Só depois de um certo tempo, aparece uma outra mulher e consegue impedir que a agressão continue. Logo em seguida, chegam outros homens e imobiliza o agressor que também coloca o homem no chão. A polícia disse que a mulher ainda não foi identificada e que ela não prestou queixa, não registrou o boletim de ocorrências e que por isso a guarda municipal deteve o agressor, mas a polícia não pôde manter ele preso. É importante que esta mulher denuncie. A denúncia vai fazer com que a polícia vá atrás dele e faça com que ele permaneça preso. É importante que as mulheres denunciem. O poder público tem alternativas para proteger a agredida, a vítima, e manter o agressor preso. É assim que tem que funcionar, mas é importante que a vítima denuncie. Do bairro da Jatiuca, Alan Garcia. É uma situação bastante complicada dessa mulher, que ela não fez o boletim de ocorrência, não denunciou o agressor. E por sorte, chegaram pessoas ali que evitaram que o pior acontecesse. O mesmo caso de Arapiraca. Se não fosse uma denúncia anônima de que essa mulher estava sofrendo violência doméstica, pode ser que a polícia não tivesse chegado a tempo. E o homem com a faca na mão podia ter causado até a morte dessa vítima. Então é realmente importante que essas mulheres tenham coragem de denunciar esses companheiros aí que fazem essa brutalidade, cometem tamanha violência. Volto com você, Wilson. Muito bem, Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Você volta a qualquer momento com mais detalhes desse assunto extremamente delicado, difícil, complicadíssimo, mas é muito importante. Essas imagens são, enfim, terríveis e covardes. Um homem chute batendo numa mulher, indefesa, com a faca na mão. Agora muita gente ao redor aguardando ali, assistindo aquilo, como se aquilo fosse uma coisa comum. Olha lá, depois é que vem uma mulher que tenta entrar, inclusive, no meio para tentar segurá-lo, para evitar que ele continue batendo nela. Agora depois ele acaba levando umas cacetadas boas. Aí a cara que fez, ela é macho. Quando os homens chegaram, ele começou a ficar, não, não, pode, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas é macho para a mulher. Para a mulher é macho. Passa o dia todo enchendo o caneco. Tomando todas. Com um monte de marmanjo. Paga a conta para os marmanjos. Se não pagar, leva a cacetada na cabeça. Passa a mão na bunda dele, faz o que quiser, ele não fala nada. Agora quando chega em casa, vira o super homem. Começa chutando o cachorro, que não pode se defender. Dá uma tapa na criança, que não tem nada a ver com a história. Dá no passarinho, chuta o caga e dá na mulher. Aí quando chegam os marmanjos, aí fica neném. Chegou a polícia, aí que vira nenenzinho mesmo, né? Começa a chorar, dizer que não sabe o que está fazendo. Agora com a mulher, é essa agressividade covarde total aí. E ainda sobre essa violência ocorrida em Teotônio Vilela, a presidente da Associação para Mulheres, a AME, a Júlia Nunes, que é advogada, nos enviou um vídeo falando o que está sendo feito sobre esse caso. Vamos ouvi-la. Acompanhe. Na manhã, no dia 1º de fevereiro, a Associação AME foi acionada por populares de Teotônio Vilela. Eles enviaram um vídeo no qual a mulher estava sendo brutalmente agredida na rua, em praça pública, por mais de uma pessoa. Ao ver as imagens e identificar o crime, que é de ação pública incondicionada, entramos em contato com o delegado da comarca, doutor Arthur, com a polícia militar da região, bem como com o secretário da Prefeitura, secretário de Segurança da Prefeitura de Teotônio Vilela. Nessa ação conjunta e através das imagens e informações anônimas dos populares, nós conseguimos identificar quase todos os envolvidos no crime. Eles estavam sendo ouvidos hoje à tarde na delegacia de Teotônio, pelas autoridades competentes. E a Associação AME estará lá, através do seu advogado, um assistente social e um psicólogo, fornecendo toda assistência e acolhimento à vítima de violência.